Lágrima de preta, de António Judião Encontrei uma preta que estava a chorar. Pedi-lhe uma lágrima para a analisar. Recolhi a lágrima com todo o cuidado. Não tubo de ensaio, bem esterilizado. Olhei de um lado, do outro e de frente. Tinha um ar de gota muito transparente. Mandei vir os ácidos, as bases e os sais. As drogas usadas em calos petais. Ensaiei a frio. Experimentei ao lume. De todas as vezes, dê-me o que é costume. Nem sinais de negro, nem vestígios de ódio. Água, quase tudo e colorete de sol.